Eu não despei ninguém aqui. Era melhor ter ido para a escola. O cara estava atrasado. Vai vir no drop? Vai para a escola. vai ser boa ele comprou uns negócios da minha M4 e aí Não, vamos buscar aqui. Não, vamos buscar aqui. Não, vamos buscar aqui. 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 E a albina, zé? Vou ter que sair daqui, véi. Vou ter que sair daqui, véi. Vou ter que sair daqui. 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 Tem 12 ainda. Vou pro galho. Vapu! 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 Winner, Winner de Ganjiner! Olha lá, quem gostou da Play? Quero ver muito like subindo aí, tá doido!